...o nosso sorteio Fatura da Sorte, em que pode ganhar 35 mil euros em certificados do Tesouro Poupas a Crescimento e ainda saber novas da sua atividade fiscal. Este prémio de 35 mil euros tem taxas de juros fixas que vencem ano após ano e assim o seu capital está sempre a crescer. Como de costum pode... Pois é, aproximamos do dia 15 de fevereiro a data limite para validar as suas faturas no Portal das Finanças e a sua própria senha e se alguma está perdida ou esquecida pode efetuar-se o pedido de recuperação de senha também no Portal das Finanças emitida e em que categoria se insere. Estas faturas ficam pendentes e têm de ser validadas por si e só depois são contabilizadas nas respectivas categorias que conferem direito à dedução. Não esqueça que o cálculo do montante das deduções respeitantes ao IRS do ano de 2017 apretende a sua própria senha e se alguma está perdida ou esquecida pode efetuar-se o pedido de recuperação de senha também no Portal das Finanças. Sua declaração de IRS em papel, saiba que a partir deste ano, inclusive, isso já não pode acontecer. O que está neste momento no seu ecrã e estas estão compreendidas entre os números que estão também em rodapé. Como sabe, a escolha do cupom premiado é feita de modo aliado. O vencedor desta noite da fatura da sorte, muitos parabéns, ganhou 35 mil euros em certificado de tesouro poupança crescimento. Por exemplo, já teve a sua senha de acesso, mas agora a informação que lhe aparece diz que já não está válida. Será que tem que pedir uma nova? Não pode. Cada membro do agregado tem que ter a sua própria senha. E se ela não tem, após a recepção ou a disponibilização da sua senha, agora sim, deverá aceder ao Portal das Finanças no e-Fatura. Consultar as faturas e complementar a informação de Money Poupe. Poupe em tudo, menos na sorte.